Uma madame chegou e me contratou Pra mim fazer o muro da casa dela É que ajudante não iria precisar Porque se o bicho pegasse ela me daria o dela Falei pra ela só ter paciência Pra ela algum dia pudesse esperar Mas é que eu tava agarrado E se eu pegasse o dela eu ia me enrolar Passou o tempo eu entreguei a obra E pra madame voltei a ligar Ela me disse que tá perdendo crédito Vem logo pra cá pra gente começar Ela me disse que tá perdendo crédito Vem logo pra cá pra gente começar Cheguei na obra, fiquei assustado Pois eu não vi nenhum material Ela saiu, disse eu botei no quarto Vem logo pra cá pra gente começar Ela saiu, disse eu botei no quarto Logo pra cá pra gente começar Cheguei no quarto, fiquei assustado Tinha de tudo e era de primeira Ela falou pode arrancar tudo Se quiser tu vende ou fica pra você Ela me diz que pode arrancar tudo Se quiser tu vende ou leva pra você